Acho que o meu problema é eu, é eu e nunca vai ser você Nunca sou responsável pelo que me aconteceu Então só me resta agradecer Acho que o meu problema é eu, é eu e nunca vai ser você Nunca sou responsável pelo que me aconteceu Então só me resta agradecer A vida vale quase nada, vai virar tipo uma página no livro Mas se não for pra colocar um sorriso na sua cara Então diz pra que eu sirvo Você odeia o meu positivismo Aqui tudo é real, então guarde seu vitimismo Todos meus amigos tão surfando no abismo E se eu cair eu vou subir, vou subir Você não vai me ver sucumbir, sucumbir E se eu cair eu vou subir, vou subir Antes que eu morro eu tô fazendo a morte E eu te amo porque Nós dois somos diferentes, mas ao mesmo tempo somos tão iguais E eu te amo porque Nós dois somos diferentes, mas ao mesmo tempo somos tão iguais Acho que o meu problema é eu, é eu e nunca vai ser você Nunca sou responsável pelo que me aconteceu Então só me resta agradecer A vida vale quase nada, vai virar tipo uma página no livro Mas se não for pra colocar um sorriso na sua cara Então diz pra que eu sirvo Você odeia o meu positivismo Aqui tudo é real, então guarde seu vitimismo Todos meus amigos tão surfando no abismo E se eu cair eu vou subir, vou subir Você não vai me ver sucumbir, sucumbir E se eu cair eu vou subir, vou subir Antes que eu morro eu tô fazendo a morte